Música A distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece a distribuição dada no gráfico e se nela há um único chuveiro de 5.000 W, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média em minutos de... Olha aí, um gráficozinho na forma de pizza em que ele dá os percentuais que correspondem a cada um dos tipos de aparelho que estão consumindo energia na casa. Perceba que ele fala no texto que são 4 moradores. Então, cada um deles tomando um banho, porque ele fala do banho de cada um dos moradores. Está dizendo que a quantidade de energia consumida na casa foi reduzida para 300 kWh. Então, se foi para, para é o valor final. Então, essa é a quantidade de energia. E aí, atenção agora. Essa quantidade de energia é consumida de acordo com a distribuição que está nesse gráfico. Entre outras coisas, a geladeira consome 30%, ferro elétrico 5%, chuveiro elétrico 25%. Então, como ele quer saber do banho diário no chuveiro, Eu preciso saber quanta energia o chuveiro está consumindo pela distribuição 25% da conta. 25% de 300 kWh. Ora, 25%, isso aqui é uma fração, é 25 centésimos. O dido dá, tem significado de multiplicação. Então, é 25 sobre 100 vezes esse valor total aqui de 300 kWh. O que significa que a energia do chuveiro, simplificando dois zeros em cima, dois zeros embaixo, 3 vezes 25, dá 75 kWh. Essa informação é importante, vou destacá-la aqui. Essa é a energia total ao longo de um mês consumida só pelos banhos. Ora, mas são quatro moradores que tomam um banho, porque é o banho ou o banho diário. Então, a gente está falando aqui, artigo definido ou é um único banho. Então, são quatro banho por dia. Por que IVs quatro banhos por dia? Porque são quatro moradores. Como é na conta mensal, então eu tenho que considerar 30 dias. Quando eu faço essa conta, eu tenho que ao todo serão 120 banhos. E o que ele quer saber não é o número de banhos, ele quer saber a duração do banho. Como é que eu relaciono essas informações? Eu preciso me lembrar que a quantidade de energia que é consumida corresponde à potência que é utilizada vezes o intervalo de tempo. Ora, se eu estiver falando da energia de um único banho, eu tenho que considerar a potência do chuveiro, que ele diz ser de 50, ou aliás, de 5 mil watts. E aqui, o tempo, que vai ser o tempo que eu quero saber, que é o tempo do único banho. Atenção, porque como a unidade de medida aqui é quilowatt hora, a nossa potência tem que estar em quilowatts. 5 mil watts são 5 quilowatts. E o nosso tempo vai estar em horas. Quando a gente substitui, presta atenção agora, olha só, 75 é o valor da energia em quilowatts hora. 5 é a potência em quilowatts. E o tempo de um banho, aqui não é de um banho, aqui é de todos os banhos. Como eu tenho 120 banhos, o tempo de um banho vai ficar multiplicado por 120. Então, eu tenho que são 120 banhos de uma duração que eu não sei quanto é. Ora, para encontrar a duração desse banho, eu vou passar 5 vezes 120, que é 600, dividindo a potência em energia total, que é 75. Esse valor está em horas. Só que todas as alternativas estão em minutos. Então, para transformar a hora em minuto, eu preciso me lembrar que são 60 minutos a cada hora. Agora, quando eu faço essa conta, 660 em cima podem simplificar, dividindo por 60 em cima e embaixo, aqui restam 1, aqui restam 10. 75 dividido por 10, eu encontro que cada um dos 120 banhos mensais tem uma duração de 7,5 minutos. Então, perceba que a gente precisou fazer uma continha de transformação de tempo, porque a unidade da energia era diferente da unidade das respostas. Mas é só isso. A gente calcula quanto a energia corresponde ao conjunto dos banhos, calcula quanto é o total do número de banhos, lembra que a energia é potência vezes o tempo, então, se eu usar a energia total, eu tenho que usar o tempo total, que é o tempo de um banho, vezes 120, já que são 120 banhos. Por isso, ΔT aqui é 120. Então, quando eu passo dividindo e transformo a unidade, a alternativa correta é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos, fera! Esse é seu ano. E aí, fera! Tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera! Dá aquele like, isso dá pra reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele pro canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui pra ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br O maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou ENEM, ainda mais de mil exercícios resolvidos. Listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no ENEM. Temos turmas pra medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só tá faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.